Vamos saber quem é que tá apagando as velhinhas hoje aqui no Fenômeno, o Maurício completando 26 aninhos aí, parabéns Maurício, pai, saúde, sucesso garoto, a Danúbia com esse sorriso bonito, parabéns Danúbia, felicidades hoje e sempre, a princesinha Radassa com esse óculos bonitão, parabéns Radassinha, um beijo pra você, a Midian, a Midian, um beijo pra você, Midian, que Deus te proteja hoje e sempre, o Nasson Alexandro, parabéns pra você, Nasson, um abraço pra você garoto, o João Machado também hoje apagando as velhinhas, recebendo o carinho da família e dos amigos, a Helena também, hoje o dia é seu, Helena, aproveita garota, E a todos que estão completando a Idade Nova hoje, se estão se abraçados, beijados e amados por todos nós que fazemos aqui o nosso Fenômeno, fique alerta